E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, né? Mulheres, amigos, façapando Por isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a Leobrança Então sou venite, te limpei com flor e preta Quem é gris de mina, toma chate com as tuquinas Enfim, não chega aí, manda verso Mas a massa, mano, é chate com as tu rimas Oh, 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 oh Te clama, meu mano, tá tudo bem Porque hoje eu tô de trampa Quer dizer que eu vou além Legal o seu suporte E na hora que cês acham essa rima forte Morrer acelerando, fica a cicatriz Eu vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Não, eu fiz muito o que quiser Eu vou ter que determinar onde eu fiz o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada Não tenta me beijar, eu tenho namorada Eu também tenho, tá suave na função Eu não quero te beijar, tá suave na função Doidinha só com a forma, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara Big Mike falou que tu me assistia Mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão E também mano, eu sou esperto Não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto Tu não tem calor, minha rima continua Vai parecer o bigão, filma ladroto lá na rua A do outro lado da rua vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro matando os três É claro que não dá pra ver o bigão na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você não cabe dentro delas E sinceramente você apanha na favela Bigão na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal Dê rima é o mesmo sinal que eu falo pra você Falou que ficou de quatro e eu não entendi do proceder Não mando descanso a eu te dizer A única coisa 4G é a blusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Vai ter fetiche comigo? A parada de matas é igual chame que eu te mando pra lona Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit, tá assim eu da pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo no maco Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo respeito Cê vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu peito Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme isso aqui não Agora eu falo pra do O Johnny e o Norbit Porque ele adora cair de boca no peru Vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara que vai ser amassado Juro minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói A bala em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado O Johnny e o cara pra dentro Vou parar em Niterói não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit e pet Se eu brinde que eu tô no beat Eu vou bater no Johnny de SP até me kit Minha cara é amassada essa eu nunca escutei Caraca ainda bem que isso eu já sei Porque você sabe como é que é meu mano Pega é pra dentro que ela driva esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade Speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que você tá perdendo com a própria rima Que própria rima meu mano deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Cheirão ainda não falou que você é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano novo fazendo uma improvisação Pode bater o cut e te arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta combinou com você Meu mano, eu mando o show Tô transado, fuma no fone É fácil fazer de mim de fogo Seu nariz O fume não bebe aí, cê dá falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha É eleitura O que é eleitura? É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem tem que pagar de favela É nessas e outras, Johnny Que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na facada Nem pôdei, nem pôdei Jogar bola Cê falou merda Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê Você é um estrodo Enquanto eu fazia Acima da boca Já nasceu outro É verdade, meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espera esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não me louqueza Eu quero vender por jotaio Até resta suas cabeças Parei de dente e de boca Essa aqui é improvisada É o que tem na boca Você que coloca mais parada Tá ligado Dentro da sua casa Você vem amassado Tá bom Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem vontade Não tô buscando um pé A sua alma sem vaidade Eu levo sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo de baixo da terra Na Jack de Palmo E nem 14 Você acha que as indústrias É só coisa Sinceramente eu vou te anotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Ai Eu faço improvisado Sou cante MC Contra pra D&D Contra jurado Ai Pra mim tanto faz É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Manoel Alguém igual bosta running Cinco papo até Eu só te mando um punchline Ei Essa é minha glória Então você fica fodido Eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Muda várias vidas Você só era o favorito da sua torcida Para o que não Eu já passei em junho Antes da aldeia Eu já era o maior campeão do Santa Cruz Ae Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a Ruth e deu Ae Não leva a mão O bagulho é de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a raudio Trocadilho e uma pá de nada Ah Cala a boca Isso não é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC novato Ah Para com isso Mas o meu papel Olha a grande história dele Better hell Better hell É É O 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 A segunda é o Johnny, mas o que eu faço, meu mano, vai achar o seu talento e seu argumento. Chamo Sherlock Holmes, deve ser, manda a busca, porque aqui você nunca vai me arrumar. Por isso que se você me ganhar, dá de forma justa, cê sabe que seu brilho, eu nem vim pra ofuscar. E tem mais duas, tô nas ruas, de uns dias, teu colo em batalha. Cê sabe, meu mano, não tem outro falha na minha caminhada e que vem em batalha. O Apolo quer me desafiar, quer tentar, conta a vida improvisada. Esse mano tá igual o Big Mike, quer desafiar pra poder sair amassado. Manda logo o JP, pra poder acabar com esses planos, batir no Bigão, batam na pano o JP, batam logo os campeões há cinco anos. Por quê? Pelo amor de Deus, meu mano, eu faço o meu improvisado. Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento, porque cê me viu com o olho fechado. Cê, quero muito dano, japonês. Meu amor, na moral, sem garfinha. Ô, Jack está no Paraguai, vai catar a talismã, catar a sobrinha. Ele vai matar o Apolo, ele vai matar o Bigão, vai matar o JP, ó que extraordinário. Eu vou matar só o Johnny, mas queira não, não tem o trio campeão aniversário. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Vai morrer, vai matar, vai matar ou vai morrer Tem duas opções, quatrocentos, coleira Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tem poucas ideias, não precisa de grito não Porque agora eu vim pra poder executar o vacilão Puta, cê sabe que a gente não é forte 11 repetidas e suas quatro rimas foram longe Aê, FQC, eu tô com o 3G Caso do governo, o nível dos ODG Aê, quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão, aê Johnny, não comete suicídio Chara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível Pra aumentar, não é o pra aumentar, a voz aumenta o nível Vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu Japones do caralho, vai comer um peixe cru Eu vou comer um peixe cru Tá tudo bem, meu mano, eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio Sou MC Jones, se o FIFO seu, Geraldo vai ficar com fome Geraldo disse, eu quero muito fraco Tô batendo o palco, foi passada no pará Ó, aqui, o que que eu vou falar pra você? Pra começar, é o seguinte, ó, vai se fuder Sem maldade, eu vou fazer a rima e faça acontecer Dois rounds seguidos, de pura rima clichê Gordinho, cê aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí, guarda-patuca, eu não tô querendo saber É batalha de sangue, o que que aconteceu? Cresci no seu King Boy, eu tô fazendo jorrar o seu Tá entendendo? E o que tá na mão me mato Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha até de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Eu vou acabar com você Cê tá entendendo? É pintado de você Aí, eu nunca soube, tira ninguém Se eu, eu vou achar que eu não tenho pra trocar também E aí E aí E aí E aí